Música Especida Amém Lembra Nossos filhos Vamos ficar de pé queridos, louvado seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Sejam só as mãos para cá Estamos no culto missionário Eu posso estar nessa noite Tomar uma missionária Amém Assim como a tia Jô e outros Maluzimara no Senegal e outras Que servem ao Senhor E nós vamos dedicar a Giovana A servir ao Senhor Porque já é a última hora Jesus vem buscar a sua igreja Levante as suas mãos para cá Querido Deus Te glorificamos nessa noite Exaltamos o teu nome Vai querido E diante de ti E diante desta igreja De testemunhas aqui presente Diante do Pai, do Filho, do Espírito, do Santo de Deus Vai querido Consagra-nos a Giovana Aleluia A ti nesta noite Vai querido Estou no culto missionário Aleluia Eu posso Eu posso Eu posso Venha Cale-se Eu posso Obrigado.